O que foi? O que foi? O que foi? Você avisou pra ele com o bagulho e a bola na frente? Falei, avisei, vai na fé aí, mano. Ele avisou pra você, ó, a bola é pesada, vai devagar o cara. Olha o cara de trouxa do caramba, olha o cara de babaca. Vamos rir, vamos rir. Tem o bagulho lá embaixo? Pega lá. Ah, se liga. Não vou pegar não. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Ah, o cara tá vindo. Aí, vem com o pau aí. Manda pra nós aí, irmãozinho. No peito, no peito. Vai lá. Vai de novo, vai de novo. Não. Eu chuto assim. Você não consegue chutar, não? Aí, meu amor. Vai também, Toninho. Se liga. Você foi pegar. Dá uma olhada. Olha o tamanho do palito. Você não aguenta. Vê se machucou a canela. Não aguenta. Não aguenta. O que é que faz? O que é que faz? Ele quebrou a canela. Uma brincadeira. Machucou a canela. Tem o cara lá. Pega e o cara chutar. Velhinho. Mãozinho. Manda essa bola pra nós aí. Tem a moral? Manda no. Vai. Pode agora. Senta o pau. Na próxima você vai buscar aí. Vai. O que é que foi? O que foi? Deixa eu ver. Pega aí. Pega aí. Manda. O que foi? Pega aí. É muito doido. Pera aí. Pera aí, Mano. Que que foi? O que que foi, doido? Pera aí. Pera aí, louco. Pera aí. Pera aí, Capilão. Pera aí. Ó, Zé. Ó, é, óó. Dá um chutinho aí, ó. Dá um chutinho aí. Dá um chutinho... Tchau, tchau.